Ué, rapaziada, tranquilidade? Vim aqui pra pista hoje. Tava chovendo pra caramba, então foi a hora que a gente conseguiu vir pra cá. E eu vou tentar dar um rolezinho bem de levinho, porque eu não posso, né? Mas eu já tô quase no final da recuperação, então acho que no flowzinho aqui eu consigo. Tenta fazer aquela, viu? Porra, de primeira? Porra, cara! Porra, não deu nem pra começar a filmar, porra, já acertou de cara. Caralho, o Homer tá aqui de novo, aqui, tentando fazer o fake body spin. Acho que hoje sai, né não? Vai sair, porra. Jogou. Faltou só a coragem. Viu, dá uma filmada pra mim, dá um rolezinho aqui de leve. O que que tu vai fazer, Chish? Só um... Só pra sentir a bike de novo. Faz mó tempão. Eu acho que eu já tô... Ah, tô suficiente pra fazer qualquer besteirinha. Só dá um flowzinho. Uh! Uh! Bom, bom, bom. Já tá quase, tá quase. Ainda não tá 100%, mas já tô sentindo que tá muito bom. Que é, tipo assim, a dor inteira já passou. É só em algum momento aqui que eu ainda sinto que ainda dói. Mas falta pouco, já tá uns 90% aí. Curadinho, eu acho que mais umas duas semanas já tá show de bola. Aí eu vou voltar devagarzinho. Mas, pô, faz um mês já aqui que eu não... Primeira vez depois de um mês e pouco que eu peguei na bike. Então, tá bom. Tá maneiro. Certo, Victor? Vai dar certo. Homer, vai. Vai, não vai. Ô, Homer, a galera tá na... Botou uma esperança aqui no seu fake bodies, hein? Hã? A galera tá botando uma esperança no seu fake bodies aqui. Tá faltando uma coragem aí, hein? Hã? Tá faltando uma coragem aí, pô. Logo um de Bob aí, logo um de Bob. Bob? O Bob você é muito fake, cara. Mas é o que você vai fazer lá, pô. É exatamente a mesma coisa, né? Só que, pô, de ladinho, né? Olha o carrozinho de moto. O carro tá, tipo, mastigando o mato, tá ligado? Ô, moleque! Perfeito, cara. Parabéns. Tirou um ano. Depois de quanto tempo, Homer, que você não joga essa? Enfim, nem fim. De quanto foi eu jogava e eu também não lembro. Rapaziada, deixou uma motivação aí pra gente aí, pô. Deu um rolezinho aqui agora. O amigo mandou vários pins depois de um bom tempão. Deixa aquele likezinho bonito aí pra incentivar o nosso trabalho. Amo vocês. Caralho! Achei que ia quebrar o... Esse foi o reingado. Caralho, de propósito, ali tem uma rampinha ali, mano. Olha o que você tenta nas linhas de suíte. Nossa! Caralho, moleque. Difícil demais, velho. Ô, Vitor, qual que é o macete de fazer as coisas pro outro lado, mano? Tu manda aéreo, pá, é... Porra, só... Várias paradas tu manda tudo pro outro lado, velho. Não, só... Desastre, teotê, teotê e manual. Tipo, tudo, tá ligado? E aéreo também, pô. Pô, aéreo de suíte é escroto, mano. Tá maluco. Ah, você faz também, pô. Fácil, mas, porra, passa dois dedos do copo. Não treino porque dá medo, não tem um controle. Parece que eu tô travado assim, ó. Juro pra tu. Não consigo não. Então, vai destravando, pô. Tem que se soltar, então. Quero saber qual que é do macete de... É o mesmo que você faz com a base, você faz com o outro lado. Falando, parece até que é fácil, mano. Tá maluco? Manda ali, Vitor. Rapidão, um aéreozinho do suíte ali. Ali mesmo, qualquer lugar. Beleza. Olha só, mano. Parece de base, que desgraça. É, rapaziada. Parece fácil, mas não é tão fácil. Aliás, não é nada fácil, não é nada fácil. Isso é difícil porque quando você tá na base, o seu pé fica dessa forma. Então, é como se você estivesse de frente. Fica fácil de você girar pra cá, porque você tá com a frente do corpo voltada pra cá. Se você estiver assim, ó, a tendência é normal do seu corpo virar pra cá. Pra você virar a mesma coisa pro outro lado, já é muito mais difícil, ó. Aí, ó, aproveitar que eu tô matando a saudade aqui. Vou mandar um outro hipzinho aqui, que eu consigo. Não perde a base, velho. Faltou o bar. Mas tem que puxar e jogá-lo, não quis não. Já quero. Tá querendo fazer ali, velho. Manual pra bec, tem o press. Manualzinho. Pô, caraca, pra voltar isso aí, cara. Eu acho que aqui é muito alto, velho, pra tu voltar a roda assim, ó. Mas aqui é muito alto, cara. Pra bater ou não? Não, tipo, pra... Ah, então é verdade. Ô, Vitor. Entra aqui, ó. Nesse... Nesse cantinho aqui, ó. Bem aqui, ó. Que aí tu já volta na transição, ó. Aqui. Que aí você já volta pra transição ali. E aí, voltar pra lá já. É, pô. Tá ligado? Vontar de fake e depois já vai pra lá. Ah, pode ser, pô. Ia ficar maneiro, velho. Entendi. Tá ligado? Só que você... O difícil é entrar aqui e fazer assim. Mas eu acho que rola. Ô! Aí, Rôme. Tá indo pra caramba. Ih, eu vi um bares, hein? Ah, ralho cadê, né? Bom, tá tipo um... Tipo um fufaninho aí, ó. Não é não? Ô! Bem bom, mano. Que bem maneiro. Eu acho que a posição tá pouca. Só não tá aí em cima, né? Precisa ir mais alto, né? Não tem o que tipo, tá mais forte. Você tem que subir mais. E mais rápido e mais alto. Mais rápido até que não, mas mais alto. De repente seria maneiro. Nossa, é tipo isso aí. A altura foi maneiro. Primeiro, quando eu subo alto, eu fico com medo de chutar. É então, não pode? E assimilar as duas coisas. Olha, moleque! Pézinho lá, você viu? Você viu? Pô, movimentou o pé. Boa, moleque. Rapaziada, depois de muito tempo aí de chuva, a gente conseguiu vir dar um rolezinho. E eu espero que vocês tenham gostado. Porque foi maneiro. Faz bastante tempo. Foi bom dar um rolezinho. De bike depois de um mês e pouco. E é isso. Quando der de novo, eu posto mais um vídeo aí. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Dá aquela força. Comenta aí. Deixa aquele like que é muito importante. Beleza? Tamo junto, rapaziada. É nóis. É é nóis. É nóis. Legenda Adriana Zanotto